A felicidade Viva do meu coração Pra cantar Deixa eu dar tristeza No outro lado No outro lado No outro lado A você é tudo que não No outro lado A felicidade Viva do meu coração Pra cantar Deixa eu dar tristeza No outro lado E quem eu sou E quem eu sou Desagradar A ilha divina No amor Chega o meu assílio de mansão A ilha vacina Dessa maldição Chega o nosso peão No outro lado O meu carregou Escuridão A coragem Que me faz lutar É a extrema A chão E pra cantar No outro lado No outro lado O sol me dá pra amanhecer Nas irmãs do que Pra cantar Quem meu Deus Tem que chorar Pra me des умir No outing No outro lado A forrestar A vida A vida A todo E o didor O brilho do meu outside Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou desagradar, a liga de piedade, a dor de mar Chega o meu ser de condição, a revelação dessa maldição Eu vou desagradar, a liga de piedade, a dor de mar Mas a coragem que brilhava, que as plantas Até que sonhar, que machinar Eu quero que essa mão vai cantar, o sol de cada vez Eu vou desagradar, a liga de piedade, a dor de mar Quem me viu chorar, vai ter meu sorriso, pode acreditar O amor está aqui, vira, vira, vamos, e o que for? O milho é a dor, eu vou Quem me viu chorar, vai ter meu sorriso, pode acreditar Quem me viu chorar, vai ter meu sorriso, pode acreditar O amor está aqui, vira, vira, meu amor Quem me viu chorar, vou Quem me viu chorar, vai ter meu sorriso, pode acreditar Pra me encerrar, em cada peço, e eu mais um bebido Que gostar forte e seu desejo, não só no que enxergo A vida voa, não o bem ou pro mal É cada qual, e da astrologia, a minha alegria Eu sou o meu, eu quero ver O reino tá no chão, a morte é muito melhor O corpo do caracate, a felicidade E vai no meu coração, pra dançar Beijar na tristeza do mar E vai lá cantar, com ele, o saio do rosto A morte é muito melhor, o corpo do mar É feliz, me engano, e vai no meu coração E vai lá cantar, beijar na tristeza do mar E quem eu sou, e quem eu sou E nasce ar, a ilha divina, sua boca Chega o que ela seja da missão Eu quero que ela esteja do bem, meu caralho Se ele está sonhando a nossa casa Com medo de alguém, outras coisas Essa coragem de me fascinar É a esperança, a Deus ensinar E pra sentar e revancher Usar o que ela está sonhando Mas a gente já solta, mas a gente já solta É a esperança, a Deus ensinar É a esperança, a Deus ensinar E pra sentar e revancher E nasce ar, a ilha divina O brilho da dor É a esperança, a Deus ensinar É a esperança, a Deus ensinar E pra sentar e revancher E na minha mão, iluminou O brilho da dor O brilho da dor E ter magia e a encanto do ar Eu vou casar, ouvindo histórias No início do tempo, o mistério sem fim Com a esperança e a infância em mim E cada vez Sou mais sujeito E mudar o seu marido E revancher Mandar o seu marido E a minha vida Proveio o mundo Eu quero que a casa E na minha família A minha alegria Eu sou do meu No meio da igreja Eu vou ser do meu No meio da igreja A minha vida E a minha vida E a minha vida Eu vou casar, ouvindo histórias Deixa eu aprender E a minha vida Eu vou casar, ouvindo histórias No meio da ilusão Não vou ser do meu No meio da igreja O mundo é o marido A minha vida E a minha vida Eu vou casar, ouvindo histórias Música